Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. Link na descrição. Vamos fazer a pezinha que eu não quero ganhar dinheiro mais hoje. O que pezinha também que eu não sei, né? Deu alguém? Tem jogo mais? O Barcelona perder para o Royal Antuérpia. O João tá gostando de você, viu? Tem um amigo meu que ele falou um negócio aí, viu? É, né, velho? Falou muito bem de você, não, viu? Nossa, tá tudo podre, tudo apodreceu. Tá bom, rapaz, velho. Ó, ô Zanfa, eu recebi um áudio assim, ó, não foi de quem foi, não. Tô aqui no meu juiz, escutando a voz daquele caipira, filho de uma puta. Barcelona perder para o Royal Antuérpia, filho de uma puta. Tava de boa e escuta essas coisas aí, ó. Sou obrigado a ficar ouvindo esse tipo de coisa aí, ó. E eu lhe defendi ainda, e eu lhe defendi. Eu sou seu amigo. Viu? Quem foi que falou do Zanfa, velho? Meu amigo. Esse cara, eu até bloqueei ele, o João. Mas realmente, né, velho? Foi certo, foi certo. Barcelona perder para o Royal Antuérpia ali foi de doer. Tu não conhece de futebol, não, Zanfa. Vai tomar no cu. Ah, é, Vitor, eu não conheço, não. O Royal Antuérpia, porra. Timão, Timão, cara. Me diga três jogadores de o Royal Antuérpia. Exato, ninguém sabe. Me diga três de o Barcelona. Eu acho que esse time inventaram nessa semana para lutar na Champions. E ninguém conhece a desgraça. Se falar até o jogador do Barcelona, que o Barcelona está tão ruim também. Mas, porra, Kaique, bota porque tu não botou teu dinheiro também, pavê. É, só para testar. É, ele falou placa certo. Três a dois ponto F, velho. Três a dois ponto F, velho. Três a dois ponto F, velho. Ontem deu um merendo bom da festa do inglês. Bom de apostar nunca foi na tabela. E Niest, Niest já foi faz tempo. Filho da festa é o quê? Vou, vou... Vou, vou... Vou, vou. Comprar o bônus aí, velho. Comprar o bônus aí de 200. Vamos embora. 200, viu? Tá doidão, velho. Tá drogadinho, velho. Bora! Comprar o bônus, meu irmão. Vai tomar no cu. Vou comprar o bônus, mas não vou ficar de maluco, não. Bônus pequeno. Vou comprar o bônus de 200 aqui no Fruit Party. Vou comprar o bônus de 200 aqui no Fruit Party. O negócio não é bagunça aqui, não, filho. Nunca nem vi essa marca. Vamos comprar bônus de conta. 105, 140, 140. Ô, Zão, vai lá com corretura no Zé Fim. Duas de 100. Duas de 100 é melhor isso. Duas de 100. Vai embora. Vai embora. Tranquilo. Pra dupliar esse dinheiro aí. Pra dupliar. Os últimos cinco centavos que eu tenho, hein. Se o Vitor vinha também. É? Uma cartelinha. E o sonho. Pagou, pagou. Pau o cachoeiro, Zão. Caralho, o que é isso, velho? Tomei no outro. Pau o cachoeiro. Você no 15 me escutou, dona Zé Fim. Pau o corretor, dona Zé Fim. Dona Zé Fim, ó. Dona Zé Fim já tava maldosa. Não, velho. Calha a boca, Renilson. Olha o cachoeiro. Calha a boca. Tô jogando aqui. Calha a cachoeira. Nossa. Desse jeito é melhor o piscar. Tem que montar o Renilson, velho. Caralho, Vitor. O Zampa tá com 600 reais já, velho. Que que é isso? Tem que jogar de 20 por cento. É uma gritaria, uma miseria aqui. Eu falei assim, o cara... É isso aí, pô. Não, 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 Zampa, calma. Olha o saco! Eu, mamãe, desmuta aí, mano. A boca. Ô, Zampa, dá uma de 200 reais pra ver aí, Zampa. A de 200, Zampa, quer pão? Falei que era duas de 100, vamos embora. A de 200, velho. Calabou, calabou. Porra, Zampa. Ele tá todo, todo que não sei o que hoje. Só porque falaram da Twitch. É. Só porque a Twitch agora é pornográfica. É um negócio, todo mundo me ignorando o tempo inteiro. Agora, na hora de gastar meu dinheiro, todo mundo quer conversar, dar pitaco, opinião. É impressionante, né? Ô, Zampa, a gente nunca te ignorou, Zampa. Ele tentando conversar com a moçada e os caras... Ô, 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 ô. Olha o chingelo. Agora... Fazer o que esse nosso tá liso, pô. Ele só tá com dinheiro, pô. Que isso? Na academia brasileira de letra. Zampa, olha o Mega aí, Zampa. Embora que essa conversa mora, hein. Olha o Mega aí, Zampa. Tá bom. Calou, Wild Card. Olha aí, Zanzan Olha aí, tá pagando aqui Tá vendo aí? Se botasse por cento Pagou, hein? Pagou, hein? Vai daqui, vai dali Tem que ver ali, tem que ver um pouco Vai daqui, vai dali Zamega Pera aí, ó Tem que pingar aqui, ó Um azuleiro Então precisa multiplicar, né? Que delícia, hein? Babado, sujo Gostoso, olha só tem que vir os pinga-pinga, né? Ó, tem que vir os pinga-pinga Olha aí, o pingueiro ali Olha o pinga-pinga Pingaleou, pingaleou Aí foi bom, hein, Zanzan Ó, Zanfa, olha aí Ó, dá um pouquinho Paga até a outra, né? Ó Ai, cara Ô, Zanfa Ó, calma, Vitor Calma Segura a vontade de fazer merda aí Melancia Melancia Ameixo Ameixo Ah, tá bom Não vou reclamar também, não, né? Ô, Zanfa Ó Aproveitar que pagou essa E quase pagou a outra Uma de duzentos Pra finalizar a noite Por que que a gente não pode finalizar a noite Quando eu ganho? É pra recuperar o prejuízo da outra, viado É pra recuperar o prejuízo da outra É pra recuperar o prejuízo da outra Vitor Pra você ganhar mais, Zanfa Apareceu um negócio aqui na tela, Vida, Guia Um A de duzento, passa aí, Zanfa Passa aí, hein? O Jão tá só meredando, hein, Jão? Vitor, aí, Guia Olha o santo como tá Olha o santo como tá, Vida Isso é sensacional Zanfa A de duzento, Zanfa Pra finalizar o sentimento A gente tem que fazer a fezinha Pra ficar bonito A fezinha Ó A fezinha É agora, Zanfa Pra ficar legal, pra ficar legal, Zanfa É agora, Zanfa Pra todo mundo Pra ter amigo Eu gosto, velho Eu gosto realmente, velho Eu realmente gosto dessa interação É agora, Zanfa Tipo, é a noite inteira me ignorando Me mutando e coisa Na hora que eu tenho que perder meu dinheiro Pota duzento, deixa eu de conversar bosta Chora a dor do caralho Vai que fuder Chora, chora do caralho Vai se fuder Vai se fuder o quê? Eu nasci Eu fui ó E não sei o quê Eu fui ó É que mamãe me deixou quieta Ô, fala Ô, Joel Oi, Joel Você que mexe com esses negócios Me fala que ano que a gente tá Que ano que nós estamos? É Dois mil e vinte e três Tem eleição? Não Então por que que eu tô cheio de pobre Em volta de mim aqui? Calma aí Calma aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pota duzento real, viado Duzentos reais Duzentos reais, Zanfa Zanfa, tá todo mundo falando, velho Vamos fazer assim? Todo Tá afim Vamos pra uma sala reservada aí, você? Vamos Vocês vão transar assim mesmo, na cara dura? É Vamos pro motel Eu devo tá pedindo voto O problema é a cadeira que você tem Ô, Joel Vão usar essa cadeira, Joel? Vitor Aí é o problema Aí é o problema Vai usar a cadeira com o Zanfa É, você tá ali Eu quero saber quem é que é o buraco maior Se é o Zanfa, se é o Joel, se é o Maceió Quem é que tá cassinando? Quem é que tá cassinando aí? Renilson Renato Torraguinha Eu estava Eu já fui já Eu já fui já Qual o seu saldo, Renato? O meu é zero O seu, Torraga Um centavo Bota de duzentos, Zanfa Pra arredondar Vai, vai, vai Seiscento, velho Pelo amor de Deus, velho Pra gente acabar e fazer a fezinha do esporte, meu irmão Zanfa, bora Zanfa Vitor, qual é o seu saldo, Vitor? Eu tô com algo em torno de cinco centavos Entre oito e cinco centavos aí Mas velho Somou todo mundo aí Não chegou a cinco por cento do que eu tenho, nem o Zanfa Não, se preocupe não Por favor Por favor Ô, Zanfa Bota duzentos reais aí Vamos embora Quer que eu bote duzentos reais no Azteca aqui? Que eu não sei nem que máquina é essa Vá aqui, ó Vá no rapaz menino e faça Quem é o amor do menino? Tá tão rico assim Põe quatrocentos então, pô Vitor Cem real Duzentos, Zanfa Duzentos, velho Miseré Véi, o Renato Que é o cara do cassino Tá dizendo O Renato Renato, quanto dinheiro você tem, Renato? Agora zero Ele sacou três mil agora, rapaz É saco É saco Agora zero Calma, sacou O cara já terminou já esse mês Já mais cinquenta mil reais Botar cem real pra eu ficar com mil Bota duzentos Meu Deus Se você botar duzentos Você fecha a noite com mil e duzentos, Zanfa Aí, ó Aí, falou, hein Aí, aí Não Se eu não fechar, você faz o Pix Eu não faço nada, não Bora, meu irmão Tá parecendo a porra do pobre Que tá com dinheiro Fica aí Eu não posso gastar Porque não sei o quê Com gás E tem Não sei o quê Eu não posso ligar o acondicionado hoje Porque tá Pode tá calor Mas aí a energia Vai tomar no cu Liseira do caralho Não vou faltar agora Você ficou me ofendendo? Ah, mas se foda Você é um Zé Buceta Você é um Zé Buceta Faz o Zanfa Faz o Zanfa Faz o Zanfa Não me ofendeu Me ofendeu Vitor Desnecessário Eu tô aqui Os amigos Sabe E é isso A gente Alô Me baniram? Olha o medo do filho da puta O medo do caralho Vitor Oi O seguinte, Vitor Duzentos eu não posso não, velho Porque o dinheiro não dá não Mas cento e quarenta serve Daqui a pouco eu vou aí Daqui a pouco eu vou aí Já que esse cara aí, covarde Isso Covarde mesmo, covarde mesmo Você é um covarde Juntando migalha Pra no final não ter porra nenhuma Olha aí, cinquenta X, velho Eu falei Eu falei Eu falei Se tivesse jogado merendo Pra você Você não escuta O seu problema é esse O seu problema é esse Você só escuta As suas más companhias As más companhias Se for pra fumar maconha Crack E usar droga É, vai lá Comprar o Whey de Ucariane Pau no cu Ele é É uma desgraça, velho Vai tomar no cu É uma falação da porra, velho É um conversê do caralho Ai, olha o dinheiro Nossa, fala o seguinte Se tudo aquilo incomoda Vai castinar sozinho Ok Ai, vai Tá triste Você tá triste É? É Por que eu não consigo Descluir esse filhê da puta Do Discord? Por que eu não consigo Desconectar ele? Caralho, ele tentou pra caralho agora Caralho, eu não consigo Desconectar ele, velho Vai, toma Toma, toma E aí? Ele tentou pra caralho agora Caralho, não quer desconectar, velho Meia hora tenta me desconectar Olha, mais cinco rodadas Eu tô tentando puxar ele do chá Não tô conseguindo, velho Purei a chuva Qual? É isso Caralho, tá indo Caralho, ele pegou Ele pegou o retiro de novo, velho Não paga nada Se tivesse colocado 200 contas Ele tava milionário agora Eu tava milionário aonde? Eu tô no prejuízo de 100 Se tivesse colocado 200 Calma o quê? Falta duas rodadas Tô na terra Eu tô no prejuízo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus São Senegal São Saulo São Saulo São Saulo São Saulo São Saulo São Saulo Eu não aguento mais ver você aí, velho Vamos embora Mas a gente só pode ir quando você multar 200, cara Quem falou isso? Ué, porra, tá Ô, Zanfa Sempre foi assim Você vai jogar, Renilson Pega o dinheiro, Joel Eu vou aqui agora Peguei 10 milionário Bona, mas 140 ali pra calar a boca Bora, Zanfa 200 logo, velho Aí, Zanfa Vamos Se o Renilson Se o Renilson não merenar Eu dou uma paulada de 400 nesse suíte bonão Aí, ó Calma, Renilson, calma Calma, que o Zanfa colocou 200 Como é que já foi, João? Como é que já foi? Eu tô conversando, eu tô aqui de boa falando nos trens aqui, velho. Falando de boa pra quem? Se tivesse ido na hora que a gente falou. A outra? É, mas, bicho, acredito. Aí naquela tinha dado boa. Aí todo mundo falou isso aqui faz duas horas. O seu espírito de gentezinha. Gentezinha? Pobre, caralho. Caralho, o cara trabalha pro Willy Wonka, maluco. Ô, Joel, ô, Joel. Por favor, Joel. Bota dinheiro aí. Porque, na moral, eu já tô cansado de olhar um pobre jogar. Eu tô cansado de olhar pobre. Eu quero ver um cara rico. Gentezinha foi fora, velho. Gentezinha foi fora, velho. Fala, Zanfão. Começa a dançar e cantar na live aí. Vai, ô. Você é o cara que a dona Florinda quer que o Kiko não ande. Gentalha. Gentalha? Caralho. Caralho. Dona Florinda tem pavor de você. Gentalha, gentalha, gentalha. Joel, pra gente ficar bem. Bota uma de 500. Pode jogar? Vê, vê aí, vê aí. Pra deixar 4 mil redondo. Gentalha, Joel. Ô, Joel. 700, Joel. 700. É, arredonda esses 4 mil aí, velho. É, pô. Bota pra 4 mil aí pra gente sair bem. Bota mil real aí, Joel. Ô, Zanfão, calma a boca que tu é liso. Eu vou... Eu vou... Arredonda. Eu vou 2 de 400. Eu vou 2 de 400. Pode ir 2 de 400. Diferente de uns outros aí que é liso. Paga de... Paga de rir que fica aí, ó. Ele é o cara que ostenta com o carro alugado. Vai tomar no cu. Filha da puta. Agora vai botar 2 de 400. Pobre, pobre. Eu tô vindo aqui, Joel. Eu tô vindo aqui, ó. Já ganhou, Tantantan. Já ganhou, Tantantan. É foda. O cara, ele ostenta com o carro dos outros. Me presta o carro aí pra andar na orla. Vai se fuder. O que você tá fazendo, azul, filha da puta? Eu tô olhando um cara com dinheiro jogar. Diferente de um safado. 400 nos eus mil, Joel. É? 400 nos eus mil, Joel. Aí tá vendo foda isso aí, ó. Ó, tá vendo aí, Joel? O pobre é zarando? Não pode ver. Não pode ver o cara com um negocinho, não, que ele já fica assim com inveja. Olha aí. Tá todo mundo aqui concentrado, torcendo pelo Joel. O Zanfa tá ali. É, beleza. Deixa o um palumpa lá, pô. 80 reais. Olha aí, Joel. E aquela... A segunda rodada aqui é a que paga, pô. A segunda aonde? Lá mesmo? Lá mesmo, lá mesmo. Do jeito que ela tira, ela paga, pô. É? Dá de 500 logo, Joel. É incrível. Os caras estão tentando falir o Joel. E a culpa também é minha. Olha o Victor rindo. Olha o um palumpa falando aí. Olha ele rindo ali. Olha ele rindo, que desgraçado. E a culpa é minha, véi. Caralho. É incrível. Eu tomo no cu. O Joel toma no cu. Todo mundo toma no cu. Ele sai de inocente e a gente é de pobre e desgraçado, véi. Tem homem jogando, Zanfa. E tu tá começando merda aí. Não é foda. Deixa ele. Onde tá o pobre, tá o problema. O tempo todo. Caralho, mostrando que tem recurso. Botando pra fora o dinheiro da carteira. Não é que nenhum desigual tá aí, não. Olha aí, olha aí. Zanfa, Zanfa. Olha pra tela do Joel aí, pra gente ver. Olha pra tela do Joel aí, pra gente ver. 58 reais na tela. O cara é 58 reais, véi. Puta. Ele apossou 400. Os caras são safados, meu Joel. Agora tinha que cair aqui de 50x, ó. Nossa. Olha aí, play de apurra. Agora daquele... Você lembra da calma, né, Joel? Ó, Zeus Mil. Zeus Mil, tem que botar a vó... Não, 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 não. Era no Zeus Mil, viado. Eu vou lá, eu vou lá. Agora, lá, é aquela coisa. Qual é o nome da máquina? Zeus Mil. Então tem que colocar Mil. É pra chegar... É. Pra impressionar o Deus, entendeu? Nesse Mil aí, Joel. Vai tomar no Mil, viu, Joel? Cuidado. Serena tem que ser a altura. Joel, não cai também muito pra serena, viu, Joel? A serena é nosso amigo, mas cuidado. Para de escutar. Não, o cara aí botando pra fuder. Olha aí, 10x. Que 10x, vi? 16x, Zanf, agora. Olha aí. Pô, Joel, deu um sorriso pra gente, pô. A gente tá olhando aqui. Você também... 15x, Joel. 15x aí, Joel. Fica também jogando assim, na tristeza da porra. Vai dar sorte, viu, Joel? Vai pagar, vai pagar. Pagou, 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 pagou. Não, quem vai pagar não é ela, não. Quem vai pagar é... Zeus Mil, Zeus Mil, pode ir, pode ir. Bota Mil e foda-se. Bota pra quebrar. É o Gates Mil? Gates Mil Mil. Eu não sei se tem aqui. Tem... Não procura, filha da puta. Escreve Gates, porra. Parece. Tem não, tem não, tem não. Tem não. Gates não tem, entendeu? Então é Starlight Mil. Starlight Mil. Starlight Mil. Starlight Mil. Starlight Mil. Mil pra cima. Chapuletada de Mil. Chapuletada de Mil. Milzão. Pra trabalhar. Milzão, Milzão. Milzão, Milzão. Milzão, Milzão. Esfrega na cara do Zanfa agora, Joel. Esfrega na cara do Zanfa. Mostra o pobre como é jogar videogame. Mostra o pobre. Fala pobre. Vai que você vai ganhar o maximinho nessa porra. Olha aí, pobre. Dá dez rodadinhas antes, Joel. Dá dez rodadinhas antes. Mil, velho. Dá dez rodadinhas antes. Dá dez rodada pra sentir a máquina. Dá dez rodadinhas antes. Calma. Dá dez rodada tranquila. Só pra ver. Seis rodadas. Pra bagunçar a máquina, Joel. Pra rebundar. Pra bagunçar a máquina. Vamos bagunçar a máquina primeiro. Se bagunça ela. Vai, vai. Olha aí. Ela tá soltando o raio, tá vendo? Olha aí. Olha aí. Pagou. Pagou pra caralho. Ó. Ih. Levantou o subaque. Vai levantar o subaque, olha aí. Olha aí. Milzão mesmo. Agora pode dali. Pode dali. Vai, vai, Joel. Pode dali. Pode dali, pode dali. Dá-lhe, Joel. Dá-lhe, Joel. Dá-lhe, Joel. Pode dali, pode dali. Joel, não escute o pobre. Não faça que nem o Renilson. O rei. O rei do Egito. E o pobre como um conselheiro. Se você tiver um pobre como um conselheiro, você sempre vai andar com o pobre. Gavião não voa com o pombo. Gavião não voa com o pombo. Porque o gavião sempre almeja desbravar mais alto. Você é um gavião ou um pombo, porra? Pelo amor de Deus, Joel. Pelo amor de Deus, Joel. Pelo amor de Deus, Joel. Jesus amado. Pelo amor de Deus. Não, sem namorear. Vai dar bom aqui. Joel. Oi. Joel. Ele vai levantar o braço, Joel. Tocar o bancho. E fazer aquele multiplicador dos amigos, Joel. São nove rodadas. Quatro X de um lado. Quatro X de um outro. Vai dar tudo certo, meu amigo. Joelzinho Francisco Senegão. Olha só, Joel. A loucura que está acontecendo. Já são doze X de um lado. Doze X de um outro. Vezes 300. Olha só. Quatrocentos e cinquenta reais, Joel. Quatrocentos e cinquenta reais. Já está metade. Merendo bom. Merendo bonito. Merendo maravilhoso. Agora o próximo escátero vai dar bom. Vai dar tudo bom, meu amigo. Doze X de um lado. Ela não fez nada. Mas ela quer pagar, Joel. Já está na metade dos giros. Já tem quatro X de um lado. Doze X esperando. É só ela levantar o braço que vai dar tudo certo. A camisa do Senegal West. Já está com o meu amigo. Joel. De um lado. Oitenta. Quinze. Escátero. É agora que ela levanta o braço, Joel. Levantou o suvaco, Joel. Faltou pouco, meu amigo. Está todo mundo observando. Todo mundo feliz. E é o momento. É agora. Para finalizar. Mais uma. Moleque, mas se ela joga. Qualquer raiva. Naquele sem-conto ali. Mais uma. Joel, mais uma. O banjo ali. Jojo, mais uma. Era forro de dinheiro. Joel, é aquela coisa. Só ganha dinheiro quem bota dinheiro, Joel. Só ganha dinheiro quem bota dinheiro. Não tem esse negócio aqui, não. Investidor. Só ganha dinheiro investindo quem bota dinheiro. Dá duas dedadas aí para tirar esses dois real dali. Se ela pingasse o mínimo. Se ela pingasse o mínimo. Oh, pobre. Oh, pobre. 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 Por favor, pobre. Por favor. Calha a boca, Vitor. Calha a boca, você não entende de Starlight, não. Cacafimo! Você não entende nada de Starlight, não. Tá? Cara, velho. E ela ia pagar um dinheiro se ela levanta o braço ali. Calha a boca, Zamba. Que o homem está junto. O presidente. Oi? O presidente como... Já foi, já foi, já foi. Meu Deus. Mais mil. Puta merda. Ah, é que é amigo demais. Olha aí. Olha o sal, velho. Aí. Levanta. Levanta. Levanta o braço, vagabunda. Passa a porra do negócio. É agora, Zanfão. Arrobou, velho. Acabou com essas músicas. São Caetano. Brasil. Brasil. Cacafimo! É agora, Joel. 40 oportunidades. 60 oportunidades. Um bônus de um lado. Um sentimento do outro. É um pouco de merendo. É agora. É agora. Cacafimo! É agora. É agora. É ele maior. O bracinho, o bracinho. Cadê o bracinho pra arredondar? É agora. Ó o bracinho, ó o bracinho. Porra. Ó o bracinho pra gente aqui, ó. Isso aqui tá tranquilo, tá? Tá bom, mas aí você já perdeu pouco aí, né? É. Perdeu pouco. Perdeu pouco. Perdeu pouco. Já amenizou. Pra quem perde pouco, dá pra ir ali no... Tá na fazenda do seu pião. Eu vou arredondar. Eu vou arredondar aqui. Eu vou arredondar. Eu vou arredondar. Presidente, presidente. Oi. Starbaut. Não, eu vou arredondar aqui. Vou arredondar aqui. Vou arredondar aqui. Forja o Olímpico. O investidor, Zampa, saiba onde vai botar o dinheiro, entendeu? Ali, ó. O investidor saiba onde vai botar o dinheiro e você é o cara que não... Você não tem capacidade, velho. Fazer isso, cara, que ele tá fazendo. Você não tem capacidade de proporcionar um entretenimento decente para as pessoas, porque você não tem condições. O menor de todos, teria dois mil reais. Cadê o segurança pra levar o pobre embora? Ele tá perdendo a pobre esse ambiente aqui. Ô, Bolsa Família, fala comigo não. Caralho, vai pedir seu dinheiro pro governo lá. Não fala comigo não. Pera aí. Olha, é agora. É agora. Sempre foi, sempre foi. Cavaleiro, gema. Ó. Ó o Medusa, o Medusa ali, ó. Caralho. Ó, só pra comparar, tá tranquilo ali. Ó. Olha ali, ó. Matela ele, matela ele. Maceta. Macetor. Macetor. Vai macetar. Eu tô aqui, porra. Maceto Joel, porra. Maceta esse filha da puta, caralho. Zalfa. É isso, Zalfa. É diferente, porra. Quando tem um homem jogando, agora tem um safado. Um cara safado que ganhou o décimo terceiro. Fica, ah, que eu tô em dinheiro. Tem porra nenhuma, rapaz. Ih, é. Cara, já tem a boa. Olha aí, um pouco. Faltou um azul, faltou um azulzinho. É, mas eu tô aqui. Ó o meu avô falando, faltou um azulzinho. Mas quando tem, ele bica, né? Aí, é. Olha lá dentro. Eita porra, Joel. Eita porra. Ali é a perda. Nossa, por que que não tem boa? Quase pega. Mas pagou, mas pagou, mas pagou, mas pagou. Aí, pagou. Aí, fechou, viu, Joel? Vamos lá. Pra gente fechar com três mil, a gente vai pra onde, Joel? Pode fechar com três mil. Não, pode fechar com três mil, não. Três e quinhentos, Joel. Três e quinhentos, Joel. Ô, Zafa. É setecentos no dentista, né? Não fala não, não fala não, Zafa. A tua voz, ela tá trazendo... Ela tá trazendo lamúria. A sua voz, ela tá trazendo pobreza pra gameplay. Presidente, só duzentos na Stabalt, presidente. Você nem erga a voz pra falar comigo antes de você ter um saldo de pelo menos, tá? Pelo menos cinquenta real. Se droparem, se droparem quinhentos bits aqui pra mim agora, eu jogo setecentos no dentista. Ah, você também tá um mercenariozinho da porra, né? Fala o seguinte, Joel. Pega esse dinheiro que você tem aí, bota ele todinho de cor adentro. Você e você, o Zafa, se merece. Dois lisos. Ah, é, pelo menos a gente tem dinheiro pra trocar, né? É, Joel. Ô, Joel, a única voz do amigo é aqui. Vá pra casa, Joel. Joel, a sua voz do amigo é aqui. Eu tô em casa. Joel, fala pra casa assim, do cassino. Joel, Joel. Seus amigos, seus amigos lhe falando. Seus amigos. Ó, duzentos e cinquenta no avião pra tirar com um ponto três. Isso é tudo pobre, Joel. É tudo gente sem dinheiro. Joel, tá falando com o som. Seus amigos lhe falando aqui. Seus amigos lhe falando aqui. De buraco, já chega o da Braskem. Deixa a carteira do jeito que tá. Duzentos e cinquenta no avião. Um e trinta. Um ponto três. Clicou, malé. Um ponto três. Clicou, malé, por favor. Putz. Digita lá um ponto três. Joel, Joel. Duzentos e cinquenta um ponto três. Joel, Joel. O conselheiro do rei nunca foi um cara com poucas ambições. Vai no alto, Joel. Vai no alto. Nunca foi um cara de poucas ambições. Que nem o pessoal que mora naqueles bairros da Braskem. Tudo sem casa. Vai no alto. Você coloca uma, você coloca um ponto três. E na outra, você coloca dois. Pode. Não, aí tá bom, Joel. Aí é tranquilo. É só uma. Duzentos e cinquenta um ponto três. Pra ficar bem. Aí você coloca alto saque. Clica ali no alto saque. Alto saque lá embaixo. Peraí. Vou botar aqui o dizentos e cinquenta. Um ponto três. Alto saque. E aí você bota um ponto três. Ponto três? Isso. É, um ponto três. Aí no outro, você coloca em dois. E aí você coloca mais cento e cinquenta. Não, não. Deixa só isso aí. Ô, Joel. Vamos ver como é que tá a pista de pouso. Não, no outro não. No outro não. Vamos só de sair. Bota pra apostar. Fica tranquilo. Um ponto três, ele vai sair sozinho. Ele nem olhou. Ele nem olhou. Tá duas rosas. As últimas duas foram rosa. Não, ô Zanfa. Um ponto três é tranquilo. Porra. Ô Zanfa, fica na tua. Mas é que não pode entrar na hora que estraga pra rosa. Ah, fica na... Quem conversando bosta, rapaz? Tu entende porra nenhuma. Todo negócio é... É, vai galinha, vaca e cavalo. Desencarna o cara, porra. Fica desentrando, velho. Tirou, tirou. Já foi. Um ponto três, olha aí. Olha aí, Joel. Joel, bota outra, tranquilo. Outra, tranquilo. Outra, tranquilo. Outra, tranquilo. Já deu, não deu vermelho ainda. O ponto três é safe demais. Não vai, Joel. O ponto três é safe. Não escuta. Não escuta. Ai, é foda. Eu fui aqui. Eu fui aqui. Eu fui aqui. Meu Deus do céu. Não deu vermelho ainda, Joel. Sai daí. Sai daí, Joel. Caralho. Não foi? Ué, por que você não foi? É porque ele escuta o pobre. É o rei que pegou um conselheiro liso. Um conselheiro sem ambição. Não vai, Joel. Não deu vermelho. Clica, clica. Clica nessa porra, Joel. Clica, Joel. Não, clica não, Joel. Vamos embora pra casa, velho. Você tá com certeza. Meu Deus do céu. Ô, Joel, o que você tinha falado agora há pouco aí do bagulho lá dos 500 beats? Como é que é o negócio? 500 beats é 700 no sugar. No dentista. No dentista, velho. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Ô, velho. O foda é que o Joel, ele tá escutando o... Eu tô apertando a porta e não tá indo esse negócio, velho. Aperta essa porta e a porta agora, velho. Aperta agora. Aperta agora. Como é que bugou? Tá bugado aí, tá bugado aí. Isso é que é isso, quietinho. Eu vou fazer a última aqui. Eu vou fazer a última aqui. Peraí, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. 700 lá, Joel, o que eu te falei. Não, vamos fazer o seguinte. Não vai lá, Joel. Eu vou comprar aqui. Vai lá, Joel. Ô, João, é um negócio de bingo não. Bingo não, bingo não, bingo não. Peraí, peraí. Botaram o bingo aí. Vai, Joel. 700 aqui, né? Bora. Vai, Joel. Não, dentista. Agora é. Vamos. Agora quero ver, viu? Caralho, sério. Peraí, peraí, peraí. Mas tá no ar, né? Uhum. É o segundo... Ô, Joel, depois assim, pra gente fazer a saideira. Eu tinha chamado Twist aqui, o cara me deu... Ah, né? O Twitch manda, porque o... Ah, o Twitch que manda. Manda, manda, manda. Tá em promoção. Eu mandei e ele mandou pro seu pouco. A saideira, a saideira. Ah, não, calma aí. Essa é 700. A saideira... A saideira é na máquina Disturbed. É 800. É isso, é isso. É isso, é isso. Joel, é a hora e agora, é a hora e agora, é a hora e agora. É a hora e agora, é a hora e agora. É pra sair com dinheiro, é pra sair rico. É agora, é agora. Poucas ideias, poucas ideias. Joel, aqui é Las Vegas, meu amigo. Aí, quatro scatters. A saideira, Joel, é na Disturbed. 250 na Disturbed, pra ver. Bora, 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 bora. São quatro scatters, Joel. São quatro, são quatro. Cassino! Aí, deu baixo, hum. Calma. Calma. Calma, Joel. Quando começa é de vez, hum. É lapada aí, Joel. Hum. Hum. Não tá ruim não, viu? Cala a boca, mim. Tá todo mundo concentrado aqui. Todo mundo quer. Filho da peste, o pobre é a desgraça mesmo. Barulho da porra, farofa do caralho. Pega a JBL, um galeto, vai pra praia. Caralho, pra quê, velho? A JBL, um galeto é foda. Filho da puta, cara. Olha, pra confirmar, eu disse que essa máquina era bonita, eu não concordei nela não. Essa foi patrocinada. Eu não concordei nha, viu? Isso aí foi porque pagaram. Mas eu não concordei nha, eu não concordei nha. Isso aí tem que reclamar com o Tarraga, viu? Olha aí. Eu não concordei nha, que reclamou. Olha ele aí. Apagou o povo, apagou demais. Olha ele aí, Joel. Quando começa a cachoeirar, Joel. Cachoeira demais. Escutando o pobre do Zanfa, não. Pô, ex. Brasil. Pô, joel. Vai pro Distrubo entre 250 e vamos embora. Você é meu parceria, Vitor. Você é meu parceria. Como é o nome? Distrubo, cara. Distrubo. Para, Joel. Para com 4 mil, velho. Só aposta esses restinhos de 90 reais. É. Tenho aqui, não. Tenho, né? Você tem que ir no Pro para... Vai, vai, vai no Starbun... Star... 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 Starbun... Deixa ele, né, Kevin? Cara, não fale se bom. É, velho. Fala, filho. Deixa eu ver o rendimento. Deixa eu ver o rendimento aqui. Starbun tem isso aqui? Star... É Starbun? Isso. Nem ele sabe o que ele quer. Nem sabe o que ele quer. Nem sabe o que ele quer. É o Balti. É isso aí. Ah... E as máquinas que o Reni se enfia, meu Reni se vai no submundo do cassino mesmo. Ele é foda. Aí, ó. Eu vou profundamente aí, velho. Só tem... Vamos chamar o palhaço também, Joel. Vamos chamar o palhaço aí, Joel. Não, não. Relaxa. 250 é pra ver. Vai-se embora, tranquilo. Olha aí. Isso aí é os caras lá do menino comer o... O Star Trek, pô. É, sei lá que diabo é isso. Que isso, velho. Que máquina feia da porra é essa aí, Reni? Pera aí. Olha aí. Cinco free spins. Cinco free spins. Caralho, ainda conseguiu cinco free spins só, velho. Não quero ouvir o cara que caga no colo dos outros, porra. Caralho. Calma, porra. Caio de dois filhos. Ah, porra, aí é dinheiro demais. Olha aí. Calma. O que tem que acontecer, Reni? Não, Zanfa, não pergunta não, não pergunta não. Ô, Zanfa, se tu quer entender, tu bota o teu dinheiro e joga, vai pra carra do caralho. Onde é, Joel? A porra, deu dinheiro, hein? Deu dinheiro, hein? Deu dinheiro, hein? Calma. Deu dinheiro, hein? Aí, pagou, Nilce. Não, fica falando, fala mal. Cala a bola. Não vai sendo bosta, caga-cola, filho de rapariga. Não fala mal. Não fala mal. Você nem sabe o que aconteceu e você quer falar. Tem que saber, não. Tem que ver que é dinheiro caindo, Zé Lizeira. Tem uma raiva desse cara, velho. Tem uma raiva desse cara, meu irmão. Pagou, pagou. Tem uma raiva desse cara, velho. Filho da peste. Vamos para a escortiva, tá bom. É, vamos embora. Eu chego já aqui. Tá bom, tá bom. Eu perguntei, ei, ei, ei. Mas é o que, hein? Como é que paga essa máquina? Como é que paga a máquina? Mas tem que fazer o que pagar o dinheiro? Ô, Vitor, que é que tá que tá saindo da terra. Vitor, Vitor. Que é que tá saindo da terra, Vitor. Que é que tá saindo da terra, Vitor. É tomar no cu, rapaz. É perguntar da porra. Não fala assim com o povo de Atlantas, não, Zé. Bora, bora. Vamos caçar. Chego já, rapidão. Vamos fazer a fé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.